Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela me finotizou, quase que paralisou Encho marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não É toda alta astral, sereia de alva e sal Sama enredo do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistérios Eu vou seguindo seus passos, descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Zulfando as ondas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Tô jogado ao surfeste por casusa Vidrado nos seus olhos de medusa Ela me finotizou, quase que paralisou Encho marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não É toda alta astral, sereia de alva e sal Sama enredo do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistérios Eu vou seguindo seus passos, descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Zulfando as ondas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Tô jogado ao surfeste por casusa Vidrado nos seus olhos de medusa Ela me finotizou, quase que paralisou Encho marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Ela me finotizou, quase que paralisou Encho marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou